Olá, o meu nome é Diogo Dias e eu vou ser o Castor Cinzento. É o velho ancião da tribo. Numa altura difícil para a sua vila e para o seu povo, ele vai à procura de uma solução, mas tem que tomar decisões muito difíceis. Vamos esperar até que arrefeça. As luvas vão vender-se melhor à noite. Entretanto, descansamos. Então eu ia pedir-vos a vocês todos para a partir do dia 7 de junho não perderem Presa Branca nos cinemas. O filme está inacreditável. A história é muito bonita. Não podem perder este filme porque vão gostar de certeza absoluta.